Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo traz informações pra gente porque daqui a pouquinho vai acontecer a inauguração do Passo Municipal da Restauração, né? O Passo Municipal passou aí por uma reforma, por uma restauração e já está funcionando inclusive, né Alfredo Neto? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana. Isso mesmo já está funcionando, atendendo a população nesse novo RU que foi ampliado, foi modernizado e continua em pleno vapor para as pessoas que querem vir aqui fazer a sua negociação, fazer aí o seu pedido de parcelamento de PTU, entre outros. A gente viu que ficou bem amplo, arejado, claro, para a pessoa que está buscando aí o atendimento ter uma melhor comodidade e ser atendido com mais humanismo e também com mais eficiência. A gente está só na espera do prefeito que está a caminho aqui e também dos vereadores que vão participar dessa solenidade de reinauguração da reforma do Passo. E lembrando que aqui, Ana, por muito tempo foi a sede do Governo Municipal, aonde a Prefeitura tomava as decisões no município e devido ao aumento do grande número de funcionários, secretarias que foram tendo que ser abertas, aqui ficou um espaço pequeno, então aqui passou a ser o local aonde a população pode fazer a renegociação, o pedido de PTU e fazer outros pedidos para o Governo Municipal. A sede da administração fica em outro prédio, agora lá onde era o prédio do Detran e aqui fica essa parte aonde a população pode vir fazer o requerimento. A prefeitura está estudando uma construção de novo prédio, até pedi aqui para o nosso amigo Max se ele conseguir focar aqui o forro, forro que foi também restaurado e está bastante bonito o local e a gente fica só no aguardo do prefeito para essa solenidade, para que a gente possa acompanhar e trazer todas as informações aqui no RCN Notícias e também no TVC Agora e no site RCN67JP News. Ana, importante para a história do município e também para celebrar a existência do município, a conservação dos prédios públicos, aonde é escrita a história daqueles que construíram com o suor a história da cidade e nada melhor para falar isso do que o presidente da Assembleia Legislativa do município que pode colaborar com a história do município e vem incentivando a prefeitura na restauração desses prédios, né presidente? Bom dia. Bom, bom dia a todos, bom dia Ana Cristina, bom dia a todos que acompanham o RCN. Realmente hoje estamos aqui reinaugurando esse passo municipal, um prédio emblemático, histórico do nosso município, muito importante trazer de volta a história de todo o município, aqui já funcionou tanto a prefeitura quanto no prédio adjacente, a nossa Câmara Municipal, então isso é um resgate de toda a história, tenho certeza que a população de Três Lagoas fica feliz e claro, você também otimiza colocando todo o setor de finanças, de tributação junto no mesmo lugar, otimizando aí a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro. Muitos acabam dizendo, presidente, que às vezes a prefeitura deve partir para a construção de novos prédios e outras coisas, mas é boa a restauração porque de tijolo em tijolo que foi construído com desbravadores no passado, também existe a contenção de despesas com isso. Sem dúvida, e também não podemos desprezar a logística, a localização, um prédio central, um amplo espaço que consegue acomodar uma secretaria inteira de finanças, mais o gabinete do nosso prefeito, então isso é muito importante, tenho certeza que vai dar agilidade e vai aqui trazer também um espaço para as pessoas virem reconhecer, virem relembrar os momentos antigos do nosso município. Presidente, muito obrigado. Obrigado a todos, grande abraço. Ana, e vamos esperar o prefeito, que ele está já a caminho aqui do Paço Municipal para fazer essa inauguração, e aqui vai chegando secretários, vereadores, funcionários públicos, a imprensa em geral para acompanhar, e estamos somente no aguardo aí do prefeito, Ana. Ana, agora vamos falar para quem foi a presenteada que vai administrar essa casa repaginada, que é a secretária de finanças, Soila, que ela vai conversar com a gente um pouquinho. Secretária, primeiramente, bom dia, e qual a satisfação de estar recebendo essa reforma, essa ampliação no prédio? Bom dia, Alfredo, bom dia, Ana e todos os ouvintes do Grupo RCN. É um sentimento, assim, de muita alegria para nós, muita gratidão, realmente é um sonho que está sendo realizado no dia de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de outubro. Estamos aqui contemplando vários setores, né, setor de licitação, tributação, fiscalização, financeiro, e também no gabinete do nosso prefeito. Com essa reforma secretária, com essa ampliação, o que a população que já recebeu atendimento ganha, e qual o AMP que vai ser dado aí para a população? Facilidade e agilidade, porque nós estamos aqui contemplando vários setores em um lugar único, né. Então, é uma verdadeira satisfação, eu sou servidora pública da Secretaria de Finanças desde 2005, saímos aqui em 2014, então, retornar agora, né, é uma questão, assim, de muita gratidão ao nosso prefeito Angelo Guerreiro, que, com certeza, no início da gestão tem que dar, né, a iniciar nas obras de saúde, infraestrutura, também educação, que é onde realmente as crianças, os pacientes, né, a população tem que ser atendida, mas não deixou de dar atenção também para finanças, que agora tem um atendimento aos contribuintes. Bem, secretária, muito obrigado para a mesa. Bom dia a todos, um excelente sexta-feira. Bom, Ana, agora ficamos só no aguardo do prefeito, que já está a caminho para fazer a inauguração.